Beleza, tudo bem com vocês? Muito prazer. Meu nome é Eric Eduardo, sou treinador de goleiros e goleiro. Mais um vídeo novo e diferente no meu canal de YouTube lá que chama Treinador de Goleiros Eric. Vou postar esse vídeo também no meu Instagram que é Eric Treinador de Goleiros. O link do canal está na descrição do Instagram. Vou postar esse vídeo também no meu Facebook que é Treinador de Goleiros Eric sem um D. E no meu TikTok que é Eric Goleiro, Underline 01 Oficial. Eric Goleiro, Underline 01 Oficial. Vai lá, curta, compartilha, deixa o seu like, a sua notificação para sempre estar recebendo o vídeo. E deixa os comentários ativos de vídeo se vocês gostariam de ver e de ler. Sobre muito goleiro, treinamento de goleiro e tudo mais. Estou nessa tarde, sábado, gostoso aqui de Maia da Fé. No pico da bandeira mais uma vez. Na na casa esparecida, árvore aqui do lado. Soltando pipa, como sempre aqui, para dar uma esparecida. Passar o tempo. É, pipa aqui, certo? Céu ensolarado de Maia da Fé, vou dar 360 graus para vocês. Aqui atrás o Fusca. Lá em cima lá, o artesanato. Casa de nuvens, como é chamado. Aqui em Maia da Fé, onde o pessoal visita. Aqui, olha. Olha aqui, este terreno grande aqui que, se Deus quiser, vai ficar andando no dia com a graça do Senhor. Poder comprar. Eu vim aqui só para dar uma parecida, como sempre vem. Deixa eu parar aqui e ficar olhando para a câmera, que é mais fácil. Passar o tempo aqui, final de semana, dar um esparecido, soltar pipa, né? Depois de uma semana corrida aí, graças a Deus. E gravar mais um vídeo aí do Big Brother Brasil 24. Já gravei alguns vídeos, alguns, não, vários vídeos. Gravei em casa, gravei no Campo da Orlandia, na Chagula Orlandia, ali onde eu sempre gravo, ali. Onde eu faço a minha consultoria, tudo. E aqui no Pique da Bandeira, como sempre, no final de semana, aqui é um lugar bacana, bonito de se vir. O pessoal sempre visita ali a Casa de Nuvens, ali em cima, ali. Eu sempre paro nesse terreno aqui de baixo, que é mais tão que poucas pessoas param aqui. O pessoal vai mais lá em cima, lá. Para falar um pouquinho de mim, resumidamente. Meu nome é Eric Eduardo Cardoso Silva. Tenho 46 anos, fiz agora dia 28 de novembro. Sou de 28 de novembro de 1977, nasci na cidade de Belo Horizonte, BH, Minas Gerais. Fui para Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. De um para dois anos, de dois para três anos, mais ou menos, vim aqui para a Maria da Fé. Novinho, bem novinho aqui, cresci aqui, fiz amigos aqui. Enfim, saí, fui estudar fora, voltei. E retornei aqui para a Maria da Fé. Dó de consultoria, consultoria e treinamento de goleiro. Sou goleiro, mais de 20 anos. E treinador de goleiros em particular, dou consultoria e tudo mais. Atuo na educação física, que eu estudei. Eu sou formado. Sou formado em agroindústria também, que é laticina, batedouro. Lá em Confidentes, no ano de 1997 a 99. Mas, o que me dá prazer, o que eu gosto que eu amo de fazer, é educação física, dar aula no campo. Principalmente na Chaca do Landinho. Resumidamente, sempre fui fanático por BBB. Desde o Bambam, até hoje de hoje. Fiquei um tempo parado, voltei. Enfim, quero, desejo. Uma coisa que eu vim buscando há muitos anos, está na casa mais famosa do Brasil do mundo. Big Brother Brasil, agora é o 24. Já fiz por 23, estou fazendo 24. Antigamente era VHS e tudo mais. Colocava no correio e mandava pelo correio. Hoje em dia, você entra num show lá, BBB lá e faz tudo online. Então, pra ficar mais fácil, pra mim, eu estou colocando nas redes sociais, marcando lá o Boninho, TV Globo lá, pra ver se vocês possam compartilhar. Pra que chegue até a Globo, lá o Boninho lá. Então, é uma coisa que eu quero muito, desejo muito. Está na casa mais famosa do Brasil, o Big Brother Brasil 24. Buscar o prêmio que eu vi agora que está lá em 2.820.000 reais. É um prêmio bem altíssimo. No primeiro, era 500.000 do Bambam. Depois, 1.500.000. 1.500.000, agora 2.800.000 mais preciso aí. Uma casa com 20 participantes. Esse ano, o Boninho pretende fazer três grupos. Camarote, Anonymous e Artista, pra dar uma dinâmica diferente na casa. Enfim, o foco total, o prêmio é ali. Tem 1.92m, peso 1.73m, 99m. Meu peso centavariano ali, mas pertinho do 100m, 99m. Enfim, é uma coisa que eu gosto muito, desejo muito. Venho buscando há muitos anos. Espero ter a oportunidade de mostrar um pouco da minha pessoa lá na casa, lá pro Brasil, pro mundo aí. É uma coisa que eu gosto muito, desejo muito e faz muito tempo que eu venho buscando essa oportunidade. Espero que as pessoas possam compartilhar. Que esse vídeo, conta outros vídeos, chegue até a Globo, TV Globo, Aninho, pessoal lá. Que olhe com carinho e que me dê essa oportunidade de buscar esse prêmio aí. O foco total é lá, uma casa fechada aí, você conviver com pessoas diferentes, não é fácil. Tem que ter paciência, tem que ter muita paciência, porque o foco total tem que ser o prêmio, assim. Discussões, isso vai ter mesmo, intriga vai ter mesmo, porque é uma casa fechada, com 20 pessoas que você não conhece. Cada um pensa de forma diferente, um ou outro pode pensar da mesma forma que você, mas a maioria não é assim. Mas espero que esse vídeo meu possa chegar lá, na Rede Globo, no Boninac, que possa olhar com carinho. É uma coisa que eu quero muito, desejo muito e venho buscando há muitos anos aí, certo? E seu primeiro negro é levar o prêmio de 2 milhões e 800, que não teve nenhum negro até hoje que eu me lembro que ganhou esse prêmio aí. Estou aqui no Pico da Bandeira, como sempre, gravando esse vídeo aqui, a árvore aqui do lado, levantar a câmera um pouquinho, a árvore grande aqui, um local que eu sempre venho aqui, fazer minha consultoria, um lugar bem bacana aqui. E que as pessoas sempre visitem a parte de cima lá, eu sempre fico aqui nesse espaço aqui para soltar minha pipa, que eu já mostrei para vocês aqui, dá umas parecidas. Espero que vocês gostem desse vídeo, vá nas minhas redes sociais, curta, compartilhe, deixe seu like, compartilhe com todo mundo para que o meu vídeo possa chegar até a Globo, Boninac, e eu tenha a grande oportunidade de poder estar lá junto com o pessoal. É uma coisa que eu quero muito, desejo muito e busco há muitos anos. Que vocês tenham excelente semana, fique com Deus, forte abraço, valeu, fui!